Olá, energia boa! Oi, ser de luz! Como você está nesse exato momento, meu amor? Eu espero que você esteja muito bem, com uma vibração positiva, porque se você não tiver, Thaís, não acordei bem, no final desse conteúdo você vai estar muito bem. Porque hoje a gente vai falar de inveja. Quer saber se tem muita inveja na sua vida? Muita inveja de você? Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreva aqui no canal, já compartilhe com as pessoas que você gosta e já dê o seu like de gratidão pra ajudar o canal Thaís Galassi. Você já se pegou pensando em quem poderia ter inveja de você? Às vezes a gente tem uma sensação nítida de que tem alguém que tem inveja da nossa vida, né? Mas pra gente conseguir identificar isso com mais facilidade, existem alguns sinais que a pessoa emite, que a gente pode ficar atento pra gente blindar, blindar o nosso corpo dessa energia negativa. Porque a inveja, gente, ela é uma vibração muito negativa. Porque é um tipo de angústia que a pessoa sente ao ver que alguém tem algo que ela gostaria, mas ela não tem. Então não se trata de desejar e alcançar os sonhos igual ao outro, mas desejar exatamente aquilo que é do outro. Porque a pessoa invejosa, ela sofre com o sucesso do colega. Ela deseja ocupar o lugar desse colega. E o primeiro sinal que você deve se atentar para encontrar o invejoso no seu círculo de amizade é que ele demonstra incômodo com o sucesso alheio. Posso que você já identificou alguém, né? Quando uma pessoa se demonstra incomodada com o seu sucesso, fique alerta, porque esse pode ser um primeiro e grande sinal de inveja. O segundo sinal, tudo é motivo de competição. Porque ela está o tempo todo tentando suprir uma necessidade. Ela é insegura, então ela precisa se mostrar que é superior a você. Isso torna os relacionamentos dessas pessoas muito complicados, porque na maioria das vezes os outros não estão interessados em competir. Geralmente essas pessoas, elas perdem muitos amigos ao longo da sua vida. E o certeza, sede de luz, você já coloca aqui nos comentários. Pensou em alguém já, né? Você já conviveu com alguém que parecia te imitar? Pois é, a pessoa invejosa, ela provavelmente te imita com frequência. Acaba comprando as mesmas roupas, vai no mesmo salão de beleza, decora a casa no mesmo estilo, enfim. E por mais que esse comportamento possa ser admiração em alguns casos, não é algo natural. Porque a gente pode se inspirar nas pessoas, admirar, né? Mas não devemos sempre querer aquilo que é do outro. É ter uma diferença muito grande em admiração e inveja. Porque a pessoa que é invejosa, ela quer aquilo que você tem. Não é comprar um igual, é o que é seu. Olha, gente, é um vídeo que merece ser compartilhado com as pessoas que você gosta, viu? Uma pessoa que faz comentários negativos de você a todo instante, possivelmente tem inveja de você. Esse é um mecanismo de defesa da pessoa para ela não se sentir inferior a você. Porque através desses comentários aí, o invejoso, ele tenta diminuir as suas conquistas para se sentir superior. E eu vejo isso muito em relacionamentos, hein? Outro sinal é uma pessoa que se gaba o tempo inteiro ao extremo. É um comportamento também que é total de insegurança. Sabe aquela pessoa que sente prazer quando algo na sua vida dá errado? Pois é. Tem muita gente assim nas famílias. É um sinal de pessoa invejosa. Que não sabe ter empatia. Que ela quer ver o mal da outra pessoa. Porque o invejoso, ele quer ver o mal da outra pessoa. Pessoas invejosas também não sabem admitir o sucesso dos outros. Então alguns exemplos vou dar aqui. Vamos ver se você se conecta. Comprei um carro novo. Aí a pessoa vai falar Ah, mas também você financiou em não sei quantas parcelas. Ah, eu comprei uma casa nova. Ah, mas também, né? Alugada. Você nem comprou. Aí fulano emagreceu. Ah, mas foi com cirurgia ou foi com remédio. Ou seja, sempre tem um mais, sabe? Isso é uma inveja. Porque ele menospreza as conquistas das outras pessoas. E por fim, o mais perigoso dos invejosos. Ele pode agir para prejudicar a pessoa que ele sente raiva. Que ele inveja, né? Nesse caso é um estágio mais avançado, tá? Que a pessoa, ela passa a nutrir um ódio da outra pessoa. E ela faz de tudo com ações para prejudicar a vida da outra pessoa. Vocês acham que não existe, mas existe. Então mantenha-se em alerta, gente. Quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, se aparecer a esse tipo de pessoas com esse perfil de coisas que eu falei para vocês, é uma pessoa invejosa perto de você. Ah, Thais, mas como eu faço para me blindar de energias negativas? Então tem vários conteúdos aqui no canal para vocês se blindarem. Eu vou deixar aqui no link, tá? Para vocês assistirem outros vídeos para se blindar disso. Mas assim, vou logo falando. De pessoas invejosas, se afaste o máximo e mais rápido que puder. Tem que manter distância. Porque essa pessoa, ela não te admira. Ela não quer comprar um carro igual. Ela não quer comprar uma roupa igual. Ela quer ser você. Ela quer ter a sua energia. Eu gosto de falar, quando eu atendo as pessoas, e alguém comenta alguma coisa que percebe isso em amizade ou família, eu falo assim, olha, se afaste. Porque essa pessoa, ela tem inveja da sua luz. E hoje em dia, muita gente não consegue brilhar. Então ela precisa invejar a luz da outra pessoa. Se ela se conscientizasse que ela também pode elevar a vibração dela, ela também pode ser um ser de luz, despertar isso, ela iria brilhar tanto quanto você. Mas a pessoa tem dentro dela esse ódio, essa raiva. Porque ela quer o seu brilho. Ela não quer brilhar sozinha. Ela quer o seu. E o que é seu, é seu. Então se afaste sim de pessoas assim. Você tem que se blindar de pessoas negativas, de pessoas que querem o que é seu. E energeticamente, isso não é legal. E eu acabo me comparando com outras pessoas, com a vida de outras pessoas. Eu me acho bonita. Tenho uma vida que eu, né? Lógico, quero cocriar uma realidade melhor, mas estou satisfeita com a minha vida. Eu sou muito grata, mas às vezes eu tenho inveja assim de outras pessoas. É um sentimento normal? Eu falei sim, é normal. Desde que você troque a palavra inveja por admiração. Você quer o que é da pessoa ou você quer ter algo parecido? Ela falou, não, quero algo parecido. Quero ter uma vida parecida. Não quero o que é da pessoa. Eu falei, então você troque essa palavra. Não existe invejinha branca. Inveja é inveja. Então você troca e fala, eu admiro essa pessoa. Eu gostaria de ter uma vida um pouco parecida com a dela. Eu gostaria de ter um estilo de usar roupas parecidas com a dela, mas não o que é dessa pessoa. E eu também não desejo mal pra essa pessoa. Porque eu falei, você tem esse sentimento de desejar que essa pessoa perca? Ela falou, não. Eu falei, então é admiração. Então troque essa palavra. E toda vez que você sentir que você tá olhando e você fala, poxa, eu gostaria de ter isso, corra atrás pra que você conquiste o seu parecido ou até melhor. Que essa pessoa seja uma inspiração. E você saia dessa energia da inveja. Porque a inveja tem uma energia muito baixa. Ela te deixa uma vibração negativa. A comparação leva a sofrimento. E aí, gente, é um sentimento negativo atrás do outro. Sua vibração vai baixar e você vai atrair mais disso pra sua vida. Então, admire muitas pessoas. Eu admiro diversas pessoas. E eu acho que a admiração é incrível. E a gente até falar pra outra pessoa. Eu te admiro. É muito legal quando a gente elogia o outro. Então vamos fazer um pacto hoje? Apenas por hoje? Ao invés de você julgar qualquer pessoa, você vai elogiar alguém hoje. Então você pode mandar um e-mail, uma mensagem. Você pode... Qualquer pessoa que você segue, ou amigo da família, manda uma mensagem e fala, olha, você é minha inspiração. Eu te admiro. Então eu quero que você faça essa pessoa feliz. Você vai ver como você vai elevar a sua vibração fazendo isso. Porque é muito bom pra quem faz também. Combinado? Então vamos sair dessa energia negativa de inveja. Vamos entrar na energia da admiração. E se você detectou alguém na sua vida com esses sinais que eu te disse, já elimina da sua vida e bora cocriar e falar bem dos outros. E pensar positivo e criar uma realidade boa. Porque estamos aqui, Ser de Luz, conectados. E eu trazendo sempre conteúdos pra você evoluir e transformar a sua vida. Gostou desse conteúdo? Então compartilhe e já deixa aqui seu like de gratidão. Gratidão infinita, Ser de Luz, pela sua conexão. Até a próxima. Gostou do Luz, pelo 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 L